Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ou é o seguinte, ter sol, tá? Ah, Tiago, mas é só uma terça-feira. Não é uma terça-feira qualquer, porque amanhã é quarta e amanhã já é véspera de jogo do Atlético, véspera de jogo de Atlético e Esportivo Ameliano, pra gente encerrar essa primeira fase de Copa Sul-Americana e depois, no final de semana, a gente enfrenta o Fortaleza no Presidente Vargas, tá? Uma informação aqui pra vocês, o jogo não vai ser no Castelão, o Fortaleza vai mandar o jogo no segundo estádio da capital cearense. Já fiz muito jogo do Fortaleza no Presidente Vargas quando trabalhava no esporte interativo e tinha Copa do Nordeste, né? E tinha campeonato cearense também. Seguinte, rapaziada, ter sol, a gente vai conversar sobre time titular do Atlético. Qual é, definitivamente, o time titular do Atlético? Quais são as peças que o técnico Cuca hoje entende que formam do goleiro aos laterais, aos zagueiros, aos volantes, aos meias, aos atacantes? Porque esse tempo de paralisação que o Cuca conseguiu ter uma atividade, ou conseguiu ter mais atividade junto com o grupo, ele também usou pra definir esse time e acho que nesse momento, óbvio, levando em consideração suspensão, algumas ausências, como, por exemplo, a ausência do Fernandinho no jogo contra o Esportivo Ameliano, dá pra dizer que o técnico Cuca hoje tem sim um time titular, o técnico Cuca tem sim 11 jogadores definidos. E acho muito importante, tá? Acho que o primeiro ponto do vídeo é, óbvio, que em algum jogo você pode querer mudar estrategicamente alguma coisa ali, estrategicamente alguma coisa lá, mas acho que no final das contas é muito importante você ter esse time definido, levando em consideração que, cara, acho que é mais fácil pra você passar a ideia pros jogadores, acho que os jogadores mesmo que estão no time titular se sentem mais confiantes, quem tá no banco sabe que precisa brigar por vaga, eu acho que a gente passou muito tempo da temporada sem ter esse time definido, com o Osório a gente não conseguiu definir, aí o Cuca começa com 4-4-2, depois vai pra um 4-3-3 sem usar a pele no meio, aí depois volta a usar a pele, então, assim, parece que nesse momento, óbvio, reforços vão chegar e isso pode mudar, mas nesse momento o Atlético tem um time titular, pelo menos foi o time que ele trabalhou durante todo esse tempo, onde teve ali realmente tempo com o grupo, né? Porque eu gosto muito daqueles comentários que as vezes que o torcedor faz, teve uma semana de treino e voltou sem jogar que nem a Holanda de 74, como se uma semana de treino fosse muita coisa. O técnico Cuca teve ali, por 7, 8, 9 sessões de treino, o que é muito acima da média em relação aos intervalos que o futebol brasileiro costuma dar, então, que o Cuca tenha feito bom proveito nesse sentido de definir a equipe, acho um ponto importante, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, lembrando que a KTO é a patrocinadora desse vídeo, joga em outra casa, ainda não tem nenhuma casa, pra fazer uma apostinha e se divertir com responsabilidade, www.wkto.com, a melhor casa de apostas do Brasil, estou esperando você lá, com o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, que pode chegar até 100 reais, beleza, pessoal? Seguinte, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Time titular do Atlético, Bento no gol, sem muito mistério, acho que, assim, enquanto Bento estiver aqui, vai ser titular, e as conversas que eu tenho é que o pessoal entende que se o Atlético realmente brigar por título, realmente brigar na parte de cima da tabela, muito tem a ver com a qualidade e a capacidade do Bento de ser um goleiro acima da média. Então, ó, check no Bento do gol, um goleiro que hoje internamente é indiscutível que é o melhor goleiro do Brasil. A confiança moral que o Bento tem é absurda, eu nunca vi um jogador tão jovem, nem o Bruno Guimarães, tá? Nem o Bruno Guimarães é um jogador tão jovem, ter tanta moral e tanto respaldo e tanta voz internamente no Atlético. É impressionante, o Bento é um líder hoje, dá pra dizer isso, o Bento é um líder hoje. Mas também nenhum mistério que o Bento é titular, né? Nas laterais, aconteceu algum momento de Godoy e Maggson revezarem, tá? Não foi um Godoy 100% titular, mas pelo que me falaram, o Godoy, por parte técnica, ainda se sobressai em relação ao Madison, então o Léo Godoy ainda é titular pelo lado direito do Atlético. Volto a dizer, muitas críticas ao Léo Godoy injustas, tá? Enquanto o Léo Godoy não tiver o cenário que potencialize ele, acho que o torcedor do Atlético, acho que a mídia especializada deveria ter toda a paciência do mundo. Não adianta você botar maçã no lugar, de maçaneta não vai dar certo. E, do outro lado, Lucas Esquivel, aí um dos melhores jogadores da Era Kuka, que é outro jogador muito jovem, que gosta de muita moral, que tem muita, assim, importância pra equipe, pro funcionamento da equipe do Kuka, nas três fases do jogo. É aquele jogador que o Kuka sabe que, se precisar deixar ele mais na construção da jogada, tudo certo, se precisar deixar ele num segundo, numa segunda camada ali, numa segunda fase, pra ser quase que um meio campista, tudo certo também, e se botar ele mais à frente, como um jogador de chegada, de ultrapassagem pode contar com ele com toda tranquilidade. Aí você tem, na dupla de zaga ali, Kaique Rocha, pelo lado direito, o Kaique, pela altura, pelo jogo aéreo, pela temporada que vem fazendo, eu acho que é titular com toda a justiça do mundo. Ainda tem o jogo de lançamento bom, algo que o Kuka usa bastante, esse jogo longo. Então, o Kaique tem que só posicionar um pouquinho melhor nas bolas longas adversárias, mas vem fazendo por onde essa titularidade, e ao lado dele, Thiago Eliano. Não que o Matheus Gamarra viesse mal, tá? É importante deixar isso claro pra vocês, não que o Matheus Gamarra viesse desagradando ou qualquer coisa nesse sentido, mas Thiago Eliano tem mais moral, Thiago Eliano é um jogador que o Kuka confia muito, é um jogador que tem muito respaldo ali. Aí agora a gente vai pro meio campo, né? O meio campo que foi um setor que passou por muita alteração, mas hoje acho que dá pra definir com tranquilidade, que é Eric, esse camisa 5, e Fernandinho, camisa 8. É difícil definir quem é o primeiro, quem é o segundo volante do Atlético, isso não é uma crítica. É porque o Atlético tem várias boas dinâmicas envolvendo os volantes. Em algum momento, o Fernandinho fica mais pra fazer a transição, o Eric avança pra pesar na área, pra gerar volume ofensivo, em outro momento, o Eric fica mais, o Fernandinho avança mais pra construir. Então, nesse momento, eu não me sinto nem à vontade pra falar quem é o primeiro, quem é o segundo volante. Mas a gente tem Eric, e a gente tem Fernandinho fazendo essa dupla de volantes. O Fernandinho, a gente sabe que é o principal protagonista dessa equipe, mas o Kuka gosta bastante do Eric, dessa capacidade de chegar no Eric, dessa capacidade de, pô, ser quase que mais um atacante em alguns momentos ali. O feeling do Eric é quase que de atacante, esse feeling ofensivo. E o camisa 10 da era Kuka, que pra mim, o Kuka não gostaria de ter, mas foi obrigado que é o Bruno Zappelli, líder de todas as estatísticas criativas que o Atlético tem no campeonato, nos campeonatos, porque tem Sul-Americana, Paranaense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, em todas as estatísticas, o Bruno Zappelli, ele acaba estando na frente, numa posição ali de, de cérebro mesmo da equipe, de funcionamento da equipe, passa muito ali pela capacidade do Bruno Zappelli de criar situações e fazer o Atlético levar a perigo. Por exemplo, contra o Danúbio, que foi o nosso último jogo. O Atlético teve três chances muito claras no primeiro tempo, né? Uma construída ali com Pablo, Eric e Godoy, e outra, que foi muito legal, que foi bola cruzada pelo Zappelli, desvio do Kaique, o Maestrani perde o gol. Outro, cruzamento do Coelho, o gol perdido pelo Zappelli. Então o Zappelli está sempre muito envolvido nas jogadas de perigo. E na frente, aí, esse ataque, cara, é um ataque que, que deixa o torcedor do Atlético, bem, bem pensativo, né? Mas é um ataque, que dá pra dizer dos questionados, que é Thomas Coelho, por um lado, Coelho é esse jogador de contra um, Coelho é esse jogador de velocidade, de explosão. Acho que vem vivendo um bom momento, é inegável isso, acho que, assim, eu tava até parando pra pensar nisso. Se você pega o campeonato do Coelho, vai muito bem contra o Cuiabá, vai, é o melhor do Atlético contra o Grêmio, é substituído, mas é o melhor do Atlético contra o Grêmio. Aí, contra o Inter, eu confesso que eu não lembro da partida dele, contra o Juventude vai muito mal, contra a Vasco vai muito bem, e contra o Palmeiras vai muito, muito bem. Então, no Campeonato Brasileiro, o Coelho tem uma partida abaixo, acho que justifica muito a sua titularidade, vem treinando bem, muito dedicado, esforçado, se movimenta, no jogo treino que teve, foram três assistências dele, passe longo, passe curto, um contra um, um ponta que, se não tem gol, tenta compensar, de outras formas, sabe? Do outro lado, o queridinho do técnico Kuka, o maior xodó do técnico Kuka, eu não tenho dúvida disso, que o Agustin Canóbio, jogador de muita entrega, vem pegando fogo na temporada, números muito consistentes, atuações, e um nível muito alto, acho que dá para dizer que, finalmente, o Canóbio atingiu o nível que a gente esperava, nível de jogador de seleção, nível de jogador protagonista, impactante, tecnicamente, porque o Canóbio, historicamente, impacta muito mais, numa parte de, dedicação e tudo mais, mas acho que, finalmente, tecnicamente, o Canóbio acaba fazendo a diferença, e na frente, nosso 9 que veste 10, ou 10 que veste 9? 10 que veste 9, né? Pablo, com sua movimentação, com sua dinâmica, com essa capacidade de construir, com sua capacidade de criar situações ali, muito importante para esse modelo de jogo, de transição e tudo mais, é esse o Atlético titular, hoje, na cabeça do técnico Kuka, eu volto a dizer, Madison, ele é o Godoy, existe alguma disputa ali, o técnico Kuka gosta bastante, João Gus Reservas, Alex Santana, o técnico Kuka gosta, bastante, o Julimar, o técnico Kuka gosta bastante, o Filipinho, o técnico Kuka gosta bastante, o Fernando, sabe, então assim, tem jogadores ali no banco que agradam, que o técnico Kuka entende que são boas substituições, o técnico Kuka vem conversando muito com o Christian, tá? fica esse alerta aí de bastidores, uma tentativa de dar confiança, recuperar a moral de um jogador que pode ser muito importante para a gente, valeu pessoal, espero que tenha sido esclarecedor, hoje o Atlético tem uma cara, hoje o Atlético tem uma maneira de jogar, hoje o Atlético tem um bom treinador, hoje o Atlético tem o time definido, tudo que a gente cobrava no começo da temporada, até o meu junto, a lágrima.